Olá meus amores que seguem o canal Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de trabalho. Vocês que seguem nas redes sociais sabem que eu trabalho com a Maravilhas da Terra e outros produtos na área de emagrecimento. Então a próxima sequência de vídeos que a gente vai estar fazendo vai ser sobre emagrecimento, dicas de emagrecimento. E qualquer dúvida também vocês sempre podem estar perguntando nas redes sociais. Mas hoje é especial eu me contar para vocês, trocar uma ideia com vocês sobre o início do meu trabalho com esses produtos, principalmente com a Maravilhas da Terra. Porque hoje, gente, faz um ano, exatamente um ano que eu comecei a trabalhar com esses produtos. Eu já trabalhava na área de alguma coisa já na valorização da autoestima das pessoas. Eu já tinha lançado um concurso em parceria com um amigo aqui na cidade onde eu moro, justamente para valorizar a autoestima das pessoas que estavam acima do peso. E apareceu a oportunidade da Maravilhas da Terra de eu estar trabalhando com esse produto, porque é até bom. Eu vim aqui explicar, né, esclarecer algumas coisas, porque no começo, gente, não foi fácil, tá? Porque eu moro em uma cidade pequena e tudo é motivo para que as pessoas falem mal, né? E no primeiro momento, teve uma falta de sintonia das pessoas, porque eu tinha lançado um concurso para valorizar a autoestima de quem estava acima do peso, só que as pessoas de mente pequena não conseguiam entender como eu estava trabalhando com o produto de emagrecer as pessoas. Gente, é bom deixar bem claro aqui que nem todo mundo que participou do meu concurso, né, Miss Plus Size, tava feliz com o corpo que tinha. Foi justamente por isso que a gente fez o concurso, né, para que elas se aceitassem, para elas ver que todo mundo, independente do corpo, tá linda, tá bonita, tá sexy. E eu trabalho muito com a valorização pessoal das pessoas. Então, foi por isso que eu comecei na Maravilhas da Terra, trazendo uma forma de um emagrecimento, de mudar a qualidade de vida delas, de mudar a autoestima delas, porque muitas não estavam satisfeitas com o peso. Eu fico muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade no momento certo, né, que foi no momento da pandemia, onde muitas pessoas estavam sem renda, sem emprego. A Maravilhas da Terra chegou para mim quando meu marido estava desempregado. Eu também não estava trabalhando, mas, né, devido à pandemia eu fiquei com muito medo, a gente não sabia como trabalhar, o que fazer, como pegar, se tinha cura. Então, foi muito bacana, porque eu trabalhei de dentro da minha casa, né, eu ganhei dinheiros, assim, que trabalhando numa loja tradicional, no comércio tradicional, eu não teria o dinheiro que eu tive, né, e tendo conforto, a flexibilidade no trabalho. Aí vocês podem até me perguntar, ah, Cris, mas a Maravilha da Terra teve aquela confusão, deixou muita gente com dívida, não sei o que, não sei o que. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou aproveitar esse vídeo para esclarecer muita coisa e falar para vocês sobre o meu ponto de vista, tá? Isso é uma opinião minha, eu respeito a opinião de cada um, mas, né, eu vou vir aqui justamente para dizer o quanto eu estou feliz com esse um ano nessa empresa, apesar de muitas coisas, né? Uma delas foi a dificuldade, igual eu falei para vocês, né, da cidade ser pequena, da rejeição do povo. Mas outra coisa também que pegou muito foi em questão da cultura, né? Muita gente não tem cultura de beber chá, costume de beber chá, muita gente acha que tudo é falsificado, tudo é montagem, e não é bem assim. É... Falar, ah, Maravilha da Terra deu uma travada aí, tá acabando, tá falindo. Então, gente, eu acho o seguinte, eu pelo menos falo por mim, desde quando começou os rumores, ah, ela vai falir, ah, ela vai quebrar, ela vai não sei o que, ah, ela parou, eu em momento nenhum parei de trabalhar, gente. Por quê? Existem muitas formas de você trabalhar. Quando os produtos não estavam chegando, eu comprava até mesmo de concorrente meu. Eu já cheguei a comprar chá no valor de revenda, que é 40 reais, só para não perder a cliente. Eu passava o chá para frente, comprava para 40 e vendia para 40 e está tudo certo. Porque vocês têm que aprender, gente, uma coisa. Independente da empresa que vocês estejam trabalhando, o que vai fazer a diferença é a sua forma de trabalhar. É o seu caráter, a sua responsabilidade, a verdade que você passa para os seus clientes. Então, assim, eu para não perder cliente, eu cheguei a ter mais de 150 clientes e meio que ficava meio perdida sem saber como dar conta de todo mundo, gente. Mas por quê? Eu tratei todo mundo com carinho, com atenção. Muitas chegam para a gente para falar do seu psicológico e a gente tem que estar disponível a escutar. Então, muita gente fala assim, ah, mas um monte de gente aí na sua cidade começou a trabalhar com a Maravilha da Terra e parou. Talvez seja a forma com que eles começaram a trabalhar, talvez seja a liderança deles não fizeram o que tinha que ser feito, não ensinaram ele a trabalhar da forma que eu trabalho, né? Eu passo para quem é da minha equipe a forma que eu trabalho. Cabe cada um deles querer fazer ou não, né? Da mesma forma, gente, é com os produtos. Muita gente fala, ah, mas eu me pedi desse chá e não emagreci. Parabéns que você não emagreceu. Por que você não emagreceu? Porque você não fez o que tinha que ser feito. Entende, gente? Tanto na área do trabalho, né? Do consultor e do consumidor, tem que fazer o que tem que ser feito. Isso aqui nunca foi milagre. Produto nenhum. Nem cirurgias, né? Feitas em hospitais, não são milagres. Você tem que aprender a comer. Você tem que saber que tem que fazer uma atividade física, que tem que se hidratar, tem que beber água. Eu vi muita gente reclamando quando a Maravilha da Terra tirou o multinível. Muita gente engana, muita gente falando, um monte de coisa. É que isso, que aquilo. Então vamos lá. Eu falo por mim. Por que hoje eu tô fazendo um ano de empresa e tô muito feliz? Primeiro, eu não fiz conta pensando nesse dinheiro. Eu entrei pra dar conta da minha família e pagar os empréstimos que eu já tinha. Fato. E isso a Maravilha da Terra me proporcionou. Então vai me perguntar, Cris, você ganhou viagem? Não. Não ganhei viagem nenhuma. Mas tô pagando a minha com o dinheiro das minhas vendas pra mim ir no final do ano. Tá tudo certo. Entender? Ah, Cris, você ganhou carro? Não. Não ganhei carro com o dinheiro da Maravilha da Terra. Em si, com a equipe, eu ganhei o dinheiro das minhas vendas. E sim, a gente conseguiu ter o nosso carro, a nossa casa melhorada, a nossa viagem. Entende, gente? Não tá na empresa. Tá na forma como que você trabalha. Você fala, ah, Cris, mas você vende muito vendo? Eu vendo muito, muito. Eu tiro mais de dois salários mínimos por mês. Tem mês que é até mais. Aí você vai perguntar, ah, você tem equipe? Não, não tem. Equipe grande. Eu tenho uma equipe pequena que faz o que tem que ser feito. Acabou o Multinível da Maravilha da Terra, eu não ganho mais bonificação. Eu consegui graduar até o Rubi. Nossa, gente, fiquei muito feliz. Uma sensação de um trabalho bem feito. Só que eu não recebo por isso. E por isso eu deixei de trabalhar? Eu deixei de falar dos produtos? Eu critiquei o produto? Não. Porque existe um negócio chamado caráter, conduta, respeito. Eu não concordo com o que aconteceu na empresa? Não. Mas cabe a mim? Não resolver? Também não. Só que eu consegui me manter com o mesmo nível de salário, só modificando a minha venda. É isso aí, entendeu? Porque o produto é muito bom. O produto traz resultado. Eu tenho nas minhas redes sociais várias fotos das minhas clientes que perderam 23kg, 21, 17, 10, 15, 12, 8, 3, 2. Quem não emagreceu comprando os produtos comigo? Primeiro, primeiro, ou porque parou de tomar, ou porque acreditou que um pacote ia fazer um milagre, ou porque não quis fechar a boca, ou porque não quis fazer atividade física, ou porque não quis beber água. Então, entende? Todo mundo que deu errado é porque não fez o que tinha que ser feito. Esse é o grande segredo, a sacada do negócio. Então, assim, gente, eu ia vir aqui compartilhar com vocês que eu tô muito feliz, sim. Se não der certo, se não voltar o multinível na Maravilhas da Terra, se não voltar a pagar e tal, tal, o que pagavam de bônus, eu não tô nem aí. Primeiro, porque eu já tenho outra empresa que eu confio, que quem segue nas redes sociais sabe que eu tô trabalhando. São produtos naturais, são produtos que me livram de tomar remédio que eu detesto. E tá tudo certo. Eu acho errado pessoas que ganharam um milhão, dois milhões, ganharam carro, ganharam viagem, foi pra Cancun, foi pra não sei pra onde. Cara, e tá metendo um pau na empresa. E não gosta da empresa, e não gosta do produto. Tá bom. Se você, é a sua opinião, eu respeito. Eu não foquei em ganhar carro, eu não foquei em viajar, eu não foquei em nada disso. Eu foquei em ajudar as pessoas, eu foquei em ganhar dinheiro pra pagar os meus empréstimos, eu foquei em trabalhar dentro da minha casa e ter meu tempo livre. E ter o reconhecimento dos meus clientes. Gente, isso em um ano eu consegui obter o resultado. Tudo isso que eu falei pra vocês, eu consegui. Então assim, eu vim aqui compartilhar realmente com vocês, quero agradecer a todos vocês, né, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, a confiança nos produtos, tá? Eu tento manter sempre a pronta entrega, que é muito importante. E se um dia realmente a Maravilhas da Terra falar, não vamos ter produto mais, não vamos vender mais, com certeza, eu pelo menos como consultora de bem-estar, vou ter uma opção bem bacana pra vocês e não vou deixar ninguém na mão. Tá bom, gente? Bom, então é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu tô muito feliz com o meu um ano de Maravilhas da Terra. Espero que vocês estejam felizes também, acredito que muitos não estejam, mas espero que vocês entendam que a culpa nem sempre tá na empresa. E sim em você, que cria expectativa aonde não se deve criar. Tá bom, gente? Um grande beijo, obrigada. Quem gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, as fotos como sempre estão no Instagram, Hora de Ser Rica com Y, não pode esquecer da página do Facebook, tem o Hora de Ser Rica Underline Saúde com muita dica bacana. E pra quem quer conhecer os produtos da Maravilhas da Terra, aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre cada um deles em específico. Tá bom, meus amores? Um beijo, até o próximo vídeo.